Para quem acompanha o conteúdo aqui do canal sabe que eu estou sempre trazendo as novidades aqui em relação aos jogos táticos para poder manter vocês bem informados sobre esse cenário. Geralmente são jogos bem promissores que eu trago por aqui, que deixam a gente naquela expectativa e tudo mais, mas alguns desses jogos são realmente diferenciados, eles merecem um pouco mais da nossa atenção e hoje eu vou falar aqui exatamente sobre um desses jogos que merece bastante a nossa atenção, ele já tem data de lançamento fixada agora para o início do ano que vem e tem uma curiosidade aqui porque esse jogo ele está sendo desenvolvido por um brasileiro cara, então vem comigo porque você precisa conhecer esse jogaço, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar aqui um pouco sobre um novo jogo de tiro tático muito interessante que está aí já sendo testado por algumas pessoas de forma restrita, mas que agora deve estar chegando aí para o público em geral. Eu vou trazer todas as informações aqui para vocês, mas antes eu peço que você já se inscreva aqui no canal, caso seja novo por aqui evidentemente, porque esse canal aqui ele é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, né? E para você que é um guerreiro já engajado com o nosso conteúdo aqui, dá uma conferida aqui nos meus links da Amazon que eu posto aqui na aba de comunidade, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado também para você dar uma olhada. lembrando que comprando pelos meus links você vai estar ajudando bastante aqui esse canal a se manter ativo, beleza? Vai lá dar uma conferida, ok? Então senhores, 2022 está chegando ao fim aí, mas ainda dá para entregar aí algumas boas surpresas como é o caso desse jogo aqui. Como eu disse, ele está sendo desenvolvido por um brasileiro, um cara que é fã da franquia arma aí, com mais de 6 mil horas de arma 3, é um cara que entende do assunto. O nome do cara é Erling David, é um nome bem pouco comum aqui, mas acreditem, o cara é brasileiro, o cara é do Rio, se mudou para Noruega cedo e hoje desenvolve esse jogo de tiro tático aí chamado Direct Contact. Eu conversei um pouco com o Guerreiro aí esses dias, cara super gente boa, ele me falou um pouco sobre o desenvolvimento do projeto e o mais impressionante de tudo é que ele está desenvolvendo esse jogo sozinho. É, pois é, sozinho. É incrível, realmente é incrível. E aí, para quem não conhece, esse jogo é um FPS tático com multiplayer, ele por enquanto vai ser disponibilizado apenas para PC, mas ele deve chegar aos consoles também em algum momento. Já tem data definida para o game entrar aí na fase de acesso antecipado, que vai ser agora em fevereiro de 2023, já no início do próximo ano. Ele é um jogo baseado em forças especiais, em grupos de forças especiais operando ali no mundo inteiro, então já se prepare aí para ver muitas missões bem diversas, explorando várias possibilidades táticas aí e várias opções de forças especiais também. De repente a gente pode ter aí até o BOP, né? Olha só, bem maneiro, né? Além disso, é um jogo que promete focar nos detalhes, né? Como por exemplo, as armas, nada de arma genérica aqui nesse game. Aqui as armas vão ter as especificações semelhantes às do mundo real. E com muitas opções de personalização também. Na verdade, essa questão de personalização já meio que virou um padrão nos jogos de tiro tático mais recentes aí, né? Eles têm caprichado bastante nesse quesito. Só que aí, além disso, a gente tem também as animações, a gente tem o design de som, tudo bem fiel para poder a gente elevar essa questão da imersão aí. Os projéteis, eles também vão ter velocidade e queda calculados com base no que a gente tem na vida real. A ideia realmente é construir uma experiência bem imersiva, bem intensa. Se você disparar no chão ou nas paredes, esse tiro pode ricochetear e atingir um companheiro seu ou até atingir você mesmo, né? Está tudo muito interessante. E aí, um outro aspecto que deve seguir essa linha de atenção aos detalhes são os mapas, né? Ambientes grandes, detalhados, com opções de interação, inclusive com as portas. Portas ali com mecânicas como aquelas que lembram o Ready or Not, por exemplo. E ainda falando aqui em interação, a gente vai ter também interações variadas, né? Várias formas de interação com os NPCs, de forma direta, como prender, como interrogar. Ou de forma indireta, como cercar os inimigos, forçar eles a agirem de forma diferente durante o combate. Parece que a IA inimiga vai ser também um dos focos desse jogo. Inclusive, esse jogo está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, né? Ele estava sendo desenvolvido na Unreal Engine 4 e agora foi migrado para Unreal Engine 5. Muito bom também. Tudo muito interessante. Para quem quiser mais detalhes sobre as informações que eu estou passando aqui, basta dar uma olhada lá no site oficial, dar uma olhada na página da Steam e tudo. Esse jogo realmente está prometendo bastante. É um jogo desconhecido, né? Que eu não vi ninguém falando, não tinha visto nenhum canal brasileiro falando. Eu acho que o canal do Johnson chegou a falar alguma coisa a respeito há um tempo atrás. Eu não lembro exatamente, eu não cheguei a pesquisar também, mas eu acho que ele falou alguma coisa a respeito. Mas se falou, ele foi o único que falou. Não vi mais ninguém falando a respeito. Então, vamos ficar ligados porque vale a pena, viu? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Road to Vostok, que é um outro jogo que está sendo desenvolvido por uma única pessoa. Só que no caso desse aí, era um russo que está desenvolvendo, né? E que também tem um certo foco nos detalhes ali e tal. Eu gosto disso, sabe? Jogos sendo desenvolvidos por equipes pequenas, né? Gente que entende do que está fazendo. E principalmente profissionais que na maior parte das vezes, eles trabalham mais por amor do que pela própria grana. Aliás, eu estou falando aqui de jogos sendo desenvolvidos por equipes pequenas, mas no caso desse Road to Vostok e desse jogo aqui, o Direct Contact, eles estão sendo desenvolvidos por uma única pessoa, cara. É realmente incrível isso. É insano a gente parar para pensar. E isso, eu acho que torna o projeto muito mais íntimo, né? Muito mais pessoal. Muitas vezes os próprios envolvidos nesse tipo de projeto é que injetam a grana nele porque acreditam no trabalho, né? Isso é uma coisa que os grandes estúdios, por exemplo, né? As grandes desenvolvedoras, eles não conseguem fazer porque nessas empresas não tem como existir esse nível de amor ao projeto, digamos assim. Tudo segue ali uma linha de produção, tudo é muito corrido, são muitas cobranças, prazos muito apertados, metas absurdas para cumprir. Sem falar na cobrança por resultados imediatos, o que acaba matando muito da criatividade e acaba matando também esse senso de mexer nas coisas com mais detalhe, né? De dar aquela última polida, de mexer naquele detalhe lá que quase ninguém viu. Então, né? Eu acho que por isso que estúdios indie ou desenvolvedores solitários, como é o caso aqui, eles conseguem fazer um trabalho com muito mais... Eu não vou dizer competência porque essas empresas grandes, eles também conseguem realizar trabalhos competentes, mas eu digo que são trabalhos com carinho maior, com mais detalhes, sabe? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam do game em si, né? Se pretendem jogar e tudo mais. Com certeza eu devo estar trazendo mais conteúdo sobre esse jogo aqui no canal logo, logo. Eu vou trazer conteúdo de forma antecipada. Como eu disse, eu conversei com o desenvolvedor e ele deve estar me disponibilizando aí o acesso antecipado desse jogo pra eu trazer aqui pra vocês, beleza? Eu achei um jogo super interessante, essa proposta extremamente imersiva. O cara tá num carinho absurdo pelo jogo e não é pra menos, né? E eu acho que vale a pena a gente ficar esperto aí, ainda mais que é um projeto de um brasileiro, né, velho? Então, com certeza vai ter todo o nosso apoio por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti